Fala pessoal, curte o meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes, esse é o Davi e aquele é o MC Fiote que tu vai tocando atrás. A gente tá na praia. Eu vou botar uma outra música, então não vai perceber. Mas enfim. Deixa o like, já se inscreve no canal, ativa a notificação e a gente vai mostrar um pouco do nosso dia, seu segundo dia na praia, que aconteceu algumas desgraças, que a gente vai falar no vídeo aí na praia mesmo. Eu perdi a minha pulseira, vocês podem ver aí no vídeo uma pulseira preta, eu tenho a pulseira verde, a pulseira preta... aparecer magicamente. No último pulo. Ai, deu spoiler, não pode não. Não pode dar spoiler. Mas vocês vão ver aí o vídeo, então já deixa o like, inscreve no canal e vamos pro vídeo, né Davi? Pode cortar. Uma hora que eu fiz assim era pra tu cortar. Ah tá. Eu vou botar provavelmente preto e branco, que é mais fácil do que cortar. Não. E é bom vendo a pessoa passar vergonha, porque daí tipo, eu não vou fazer o efeito que tu queria. Já era, então deixa o like e vamos pro vídeo. E aí Davi? Só... só desgraça. Mas aqui ó, só desgraça nesse primeiro dia, né Davi? É, foi o primeiro barra e o segundo dia. Essa não é uma câmera prova d'água, então a gente não vai gravar. Dentro d'água ele não, mas... E deve tá com muito, muito barulho de água, então não tem como. Exatamente. E esse foi o segundo dia, o primeiro a gente chegou, né? É. Não, e o segundo dia foi o pior de todos já, porque a gente ia perder uma marraquinha e perder uma bola. Sim, o nosso gazebo que tava ali ó, logo ali, já era. E a gente tava lá, essa câmera não é a prova d'água, eu não quero arriscar. Olha só a onda. E a gente está literalmente embaixo d'água. Olha que maravilha de vista. E meu cabelo tá muito zoado. E agora eu vou economizar no cinema, porque em março vai sair que a gente vai assistir o filme de Tiago. Não, a gente vai ficar mais 16 dias na praia não, Davi. Não, mas eu tô falando pras pessoas que querem ver como economizar no cinema, que a gente falou no vídeo do Dragon Ball lá. Tiago vai sair em março, né? Ó, vou dar-se ali ó. Cheio de... Não, mas a da bola foi sacanagem, cara. Não, a da bola foi... A bola, o pai dele chutou, só que ele não imaginou que... Olha a onda. Caralho. Só anda com a luz, não é, Darcy? Só uma teada hoje do Wagner. Minha ideia, foi em 20. Foi 30? Eu paguei 30. Eu paguei 30 há 30 anos atrás. Mas, como diria, a gente perdeu uma bola hoje, a gente perdeu o gazebo, né, Darcy? Ah, aquilo ali... É um baita gazebo. É, eu botei 50 reais fora. Só 500 reais fora. Com a marca, é guepardo? Vamos processar o guepardo. Não compre, é guepardo. Não aguenta nada. Não aguenta nada mesmo. Ô, Davi, se despede aí. Algo me diz que o áudio vai estar muito chiado do vento. Eu vou ter que editar muito o áudio. Vai, vai ter. E se pegar a minha voz agora, se inscreve no canal e deixa o like. Não, não olha a câmera. 2.5 a 30 fps. Vamos encerrar o vídeo aqui. O vídeo curtinho só para dizer da desgraça. O vídeo aqui hoje, né? Exatamente. Exatamente. E agora tem outros vídeos aí também que não está legal. Mas tem que olhar para a câmera, Davi. A gente tem que aprender aqui, ó, a praia. Parabéns. Parecia um golfinho. Um golfinho, cara. Era isso, então. Deixa o like, se inscreve no canal. E... Nossa, agora... Peraí, peraí. Tudo do final. Olha, eu e Davi estamos levando... As coisas. As coisas. O pessoal ficou ali, né, Davi? Ah, sim, sim, sim. Vamos ali. Ficaram lá, sim. Vai. Opa. Olha o palavrão. Cara, esse aqui é muito pesado. Meu Deus. É pesado? É muito pesado. Não parece ser quando pega, assim, tipo, abraçando, tá ligado? Sério? Estou gravando, hein? Óbvio que eu estou gravando. Tem que dar tempo de vídeo. Timewatch é dinheiro. Tem que ter conteúdo. Tem que ter conteúdo para o canal. Mais de 10 minutos. Mais de 10 minutos que dá para botar 4 propaganda. Cada propaganda é dinheiro. Propaganda. 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 Mas o que a gente estava falando, tem muito vento aqui. Eu estou cansado, a gente está voltando, o pessoal está lá, mas da pouca eles estão voltando também. Né, Davi? Exatamente. A Davi nem olha para o chão. E eu vou filmar meu pé, porque é melhor filmar o pé do que não filmar nada. Tem que ter conteúdo. 10 minutos. 10 minutos de vídeo. 10 minutos. Vamos em busca da casa perdida. Em busca da casa que não está perdida, mas a gente está com preguiça. Então a gente vai chamar de peraí. Não dá. Não dá para ver. O Davi ali tentando buscar a bola. A bola que tem 7 anos ou mais todo dia. É. 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 É.